Novela perto do fim, negociação avançada por Antônio Macial, Depay define o futuro, bolete médico de De La Cruz, Arrascaeta e Gabigol, tudo isso e muito mais a partir de agora. Mas antes, seja muito bem-vindo ao seu canal de notícias do Flamengo. Estou chegando neste sábado feriado com muitas notícias do Mengão. Mas antes, você que já está habituado aos vídeos aqui no canal, que eu estou num estúdio diferente, tem uma zoada no fundo, estou viajando, mas vocês não podem ficar sem vídeo, tá bom, pessoal? Antes de qualquer coisa, eu peço para você fazer a sua inscrição aqui no canal, aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscrever, se você clicando aí, automaticamente já está inscrito, é de graça e você não paga absolutamente nada, tá bom? Não esquece também de deixar o like, o like é muito importante para o crescimento desse vídeo, para o crescimento do canal. Chegamos à marca de 3 mil e eu agradeço demais a você, muito obrigado pela parceria. Vamos por mais. Bom, bora começar o vídeo hoje falando sobre o boletim médico de De La Cruz, Arrascaeta e Gabigol. Esses três jogadores possivelmente podem já atuar na próxima quinta-feira contra o Bahia. O Gabigol e o Arrascaeta são os dois jogadores que estão com o período mais longo, machucado. De La Cruz até enfrentou o Bahia no último jogo da Copa do Brasil, mas acabou saindo machucado. Ele não foi nem relacionado para o confronto aí, contra os dois confrontos da data FIFA do Uruguai. Beleza, rapaziada? Então, a gente pode ter muito possivelmente a volta aí desses três jogadores. Arrascaeta, De La Cruz e também o Gabigol. Mudando de assunto, mas ainda falando em jogador machucado, o Pedro postou um vídeo aí nas suas redes sociais agradecendo aí a mobilização dos torcedores, as pessoas mandando mensagem de apoio. Nesse momento difícil, ele postou um vídeo agradecendo a torcida e aparentemente no vídeo ele estava bem baqueado, bem triste, né? O Semante bem triste. E não era, não é para ser diferente, né? Ele rompeu aí o ligamento cruzado. O Flamengo até postou nas redes sociais confirmando aí a lesão. O jogador vai passar por cirurgia nas próximas semanas. Ele não fez a cirurgia ainda por conta do inchaço no joelho, na área do local ali onde tem o joelho dele. Ele está muito inchado. Então, o departamento médico do Flamengo vai esperar desinchar para aí ele poder fazer a cirurgia, tá bom, pessoal? Mudando de assunto, a gente vai falar agora sobre as eleições do Flamengo. Porque, você sabe, eu estou trazendo aqui vídeos diariamente sobre isso. Está um negócio de louco, cara, porque vai ter muita confusão, muito alarme. Enfim, a eleição é só em dezembro, mas os bastidores estão pegando fogo. E a notícia que vem do Globo Esporte é que se o Rodrigo Duches ganhar, que é da ala do Rodolfo Landin, o Rodolfo Landin vai continuar sendo o CEO do clube. Aquele cara que manda, por exemplo, tem a SAF e o dono da SAF escolhe um rapaz, um funcionário para ser patromado de conta do clube. Então, o Rodolfo Landin, se o Rodrigo Duches ganhar, basicamente, ele vai ser isso, o CEO do Flamengo. E, falando em SAF, os conselheiros do Flamengo, os membros da diretoria, foram convocados aí para falar sobre essa SAF, né? E vai ter essa reunião do conselho para votar se o Flamengo vai virar SAF ou não, se pode virar SAF ou não, mas a tendência é que o clube não vire SAF, a maioria dos votos devem ser contra. Você já pode ter observado que o Rodolfo Landin fala muito em SAF, que se o Flamengo virar SAF tem muito a ganhar, mas boa a ala dos membros do Flamengo, membros da diretoria, conselheiros, são contra esse negócio de SAF, tá bom, pessoal? Mudando de assunto, vamos falar sobre os treinos do Flamengo. O Flamengo segue treinando aí, normalmente, depois da folga que estiveram, voltaram a treinar na quinta-feira. Os jogadores seguem treinando, os reforços, Gonzalo Plata, Alexandro, Alcaraz, todo mundo treinando, menos o Michael, que está fazendo aí trabalhos para recuperar aí a sua lesão na coxa. Na quinta-feira, a gente já tem disponível aí, a gente quer ideia, a gente não vai ter disponível o Gonzalo Plata, e nem o Alexandre, muito menos o Alcaraz. Para o domingo, o Gonzalo Plata e o Alexandre estão disponíveis, mas o Carlos Alcaraz está suspenso no último jogo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, aquela derrota vexatória, aquela derrota ridícula. Ele acabou sendo expulso, então ele vai cumprir a suspensão no jogo contra o Vasco, tá bom, pessoal? Mudando de assunto, a gente vai falar agora sobre o mercado da bola, primeiramente pelo Depay. O Depay, como todo mundo sabe, ele foi oferecido no Flamengo, mas o Flamengo não conseguiu avançar as negociações por conta do alto salário que ele está pedindo. E, segundo as informações aí da mídia paulista, ele fechou com o Corinthians, e esse salário gira em torno aí de 3 milhões de reais por mês. Eu acho incrível, cara, que o Corinthians atrasou a parcela do Mateuzinho, está atrasado até agora, mais de 30 dias, pagou 500 mil reais para o Hugo jogar no último jogo contra o Flamengo, e mesmo assim segue contratando o jogador. E o Corinthians vai pagar 17 milhões para a venda do Mateuzinho. Graças a Deus, o Corinthians é uma mulher para o Flamengo. Pô, isso aí tem que ser investigado, cara, como é que um clube endividado deve o Flamengo, deve a compra do Pedro Raul, deve Deus e o mundo, e segue contratando, pagando salário de 13 milhões para o cara? Pô, eu gostaria que o Depay viesse para o Flamengo, mas esse valor de 13 milhões de reais para um jogador que tem 30 anos de idade é bom jogador? É, mas na minha opinião não vale 13 milhões de reais. Uma coisa é um clube europeu pagar 13 milhões de reais por mês para um jogador. Outra coisa é um clube brasileiro. Eu vi muita gente falando nas redes sociais que o Flamengo perdeu o Depay para o Corinthians. Nada disso, pessoal. Nada disso. O Flamengo não vai fazer loucuras para contratar jogador. Não é o perfil dessa diretoria. A diretoria passada do Eduardo Bandeira de Melo, muito menos. O Flamengo é um time muito responsável com o seu dinheiro. Então, deixa lá o Depay para o Corinthians. No final a gente vai ver como é que vai dar essa história. Só tem que pagar a gente, né? Porque está devendo o Mateuzinho. O Hugo também quer comprar o Hugo, mas até agora nada. Então, a diretoria do Flamengo tem que ficar de olho para não tomar aí um calote. Tá bom, pessoal? Mudando de assunto, ainda falar sobre o mercado da bola. O Fabrício Romano, jornalista muito conhecido, muito requisitado, especialista em futebol internacional. Ele trouxe a primeira informação que o Flamengo buscou informações sobre o Marcial, jogador francês de 28 anos, que passou oito temporadas no Manchester United. E agora ele traz uma informação recente que as conversas estão em andamento. Que a negociação continua avançando. Então, nos próximos dias, nas próximas horas, a gente pode passar uma moto agora. Aqui é assim, pessoal. No improviso é assim. Mas, voltando para a história do Marcial, vai ter uma reunião. Reunião não. As conversas estão avançando. A negociação está sendo avançada. As conversas em andamento. Mas o Flamengo tem um pé atrás. Uma pulga atrás da oleira, chamada. Do olho. Porque o histórico de lesões dele, recentemente, tem deixado o Flamengo com a pulga. Porque o jogador se machuca muito. A última partida que ele fez foi em dezembro. Então, o Flamengo está muito preocupado com isso. Mas as negociações seguem em andamento. Um jogador que foi oferecido no Flamengo foi o Mariano Dias. Sabe quem é o Mariano Dias? Jogou no Real Madrid. Até um fato curioso que depois que o Cristiano Ronaldo saiu do Real Madrid, ele que assumiu a camisa número 7 do Real. Não deu certo, né? E o Flamengo gostou do nome e está avaliando. Mais um jogador que foi oferecido foi o Max Rodrigues. Jogador do América do México. Mas as temporadas ruins passadas dele, as últimas temporadas dele, foram muito abaixo. E o Flamengo não gostou muito da ideia. E o Depay também foi oferecido. Porém, o jogador pediu um alto salário. E o Flamengo acabou recuando. Beleza, pessoal? Estou ficando por aqui, mas não sai nesse vídeo sem deixar o like. Você vai fazer isso na descrição. Um forte abraço.